Você se cobra demais? Você é uma pessoa que acha que tem que dar conta de tudo? Talvez você tenha a ideia de um ideal, uma perfeição que você tem que alcançar. É como uma obsessão. Tudo tem que sair perfeito, correto, sem nenhum erro. E se tiver alguma diferença, alguma coisa não estiver exatamente como tem que ser, como foi planejado, já não tá bom. Algumas coisas saem perfeitas, isso é ótimo. Algumas coisas, se elas saem bem, mas não perfeitas, tá ok. E algumas coisas podem dar errado, e mesmo assim serve. Então, pense que quando você quer que tudo, 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 saia perfeito, saia maravilhoso, isso gasta muita energia, gasta muito seu tempo, e é provável que muitas coisas não fiquem bem. Gera uma frustração. Então, descubra o que é que realmente precisa ficar bem, e o que não precisa. Crie uma prioridade. Será que o excesso de cobrança é por medo de receber críticas? Ouvir que não ficou bom, que fez de qualquer jeito, receber uma nota ruim? O medo de ser criticado pode ter origem na infância, ou em algum outro momento, onde os seus esforços não foram reconhecidos. Imagina um garoto que chega em casa com notas muito boas, da ordem de oito, nove, e os pais dizem que não, não está bom, tinha que ser dez. Fica com aquela sensação de que nunca está bom, nunca é o suficiente, que sempre tem que fazer mais. É bom reconhecer as críticas, e aprender com elas, e melhorar, mas é mais importante ainda reconhecer os seus esforços, aquilo que realmente foi feito e ficou ótimo. Pode ser que a cobrança vem do medo de algumas coisas darem errado. Talvez na vida da pessoa, em algum momento, as coisas deram muito errado. E aí, a partir daquela hora, ela começa a querer controlar tudo, querer saber de tudo, para que tudo aconteça como tem que ser. É muito fácil controlar as coisas que dependem de nós, mas as coisas que dependem dos outros, muitas vezes é impossível. Quem lida com a família, com o grupo social, com a equipe de trabalho, sabe que muitas vezes as coisas saem muito diferentes do que foi planejado. Então, cabe aqui uma avaliação. Quanto que vale a pena investir de energia para garantir que as coisas deem realmente certo, e o quanto que vale a pena treinar a sua flexibilidade para lidar com os imprevistos. A vida é uma só. Se for viver de qualquer jeito, as coisas não acontecem. Mas se for ensaiar e preparar tudo, também não se vive. Então, a arte está em achar o ponto de equilíbrio entre direcionar as coisas e deixar acontecer. Obrigado.